Olá, se existe algo que não tem ido muito bem na sua vida, eu te convido a parar agora por alguns instantes e ler esse princípio bíblico que vai aparecer na tua tela. Eu, o Senhor, o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32, 27 As incertezas nos angustiam, a falsa sensação que temos o controle de todas as coisas, algumas vezes nos presta surpresas indesejadas. Mas a verdade é que não há nada difícil para Deus e em tudo Ele revela o Seu poder e amor por todos nós. Se nos fosse dado a oportunidade de controlarmos tudo ao nosso redor, certamente aceitaríamos prontamente. Contudo, apenas Deus, em sua exclusiva divindade, tem o poder de controlar tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então creia nisso, aquilo que hoje é muito difícil para você. Entregue nas mãos daquele que pode te ajudar, daquele que te ama e quer o melhor para você. Pensa nisso e desfruta da paz de Deus. Que o Senhor te abençoe.